Um livro que eu só li agora e o que eu estava a perder. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para vos falar de O Colibri, do Sandro Veronese. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Coetzal o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte e a verdade é que é um livro fantástico, é um livro fenomenal. Esta obra tem como personagem principal o Marco, deixem-me ver o nome dele, Carrera, nome muito italiano. O Marco Carrera é um oftalmogista que às duas por três recebe no seu consultório um estranho. Um estranho que conhece a sua mulher e que o avisa que ele corre perigo. Inclusive avisou mais, avisou que ela está grávida e que o filho não é dele. Nada disto que eu vos disse é spoiler, está aqui na contracapa. Ora, é a partir daqui que nós vamos acompanhar a história do Marco Carrera. O Marco vai nos dar o seu passado, vai nos dar a sua vida, até ao momento em que nós percebemos que não conseguimos de alguma forma perceber a história deste homem e qual o objetivo do livro. Até ao fim, porque no fim tudo faz sentido. É um livro de emoção, é um livro de sentimento, é um livro de história de vida, que é uma coisa que eu gosto muito e sobre esse ponto de vista é um livro que eu amei, adorei de paixão. Ora, o fato de nós termos uma ida ao passado da vida do Marco leva-nos também para o século passado e portanto nós temos neste livro dois tempos, o século XX e o século XXI e vocês sabem que esta alternativa de tempo a mim faz com que a leitura seja mais fluida e faz com que eu adira melhor à leitura. Vocês sabem que esta alternância de tempo é algo de que eu gosto. Depois gostei do registro epistolar, ou seja, o livro alterna entre uma narrativa e um registro epistolar. Eu gosto muito, muito de registro epistolar. Gosto muito de livros que são construídos através de cartas ou onde a carta entra enquanto elemento narrativo. É algo que a mim me atrai, é algo de que eu gosto e portanto este livro acaba por ter mais essa benesse a nível de construção. Tem uma construção narrativa muito original, muito interessante e a alternância entre estas cartas que o Marco troca com a Luísa, para mim tornaram o livro mais apetecível e tornaram o livro mais, como é que eu ia dizer, mais sensível e se quiserem a leitura mais fluida. Portanto, tudo isto conjugado fez com que, ou faria com que eu aderisse imediatamente ao livro. A juntar a tudo isto, temos a história fabulosa, que como eu disse é uma história de sentimentos, temos a escrita do Sandro Veronese, que é uma escrita também muito fluida, muito correta e muito emotiva ela própria. Também a juntar a tudo isto, temos uma tradução brilhante. Eu acho que, cada vez mais, eu acho que as traduções são fundamentais num livro estrangeiro. E esta tradução está muito bem feita, o que é um acréscimo no que diz respeito a este livro. Está feita pela Cristina Rodrigues e o Artur Guerra, que eu acho que fizeram um trabalho excelente nesta tradução, o que também ajudou na fluidez da leitura. Ora bem, o título chama-se o Colibri, vocês sabem que o Colibri é um beija-flor e é o nickname, se quiserem, que este rapaz tem desde a infância. E eu fiquei no final da história a perguntar-me porquê é um colibri. Apesar de ele explicar, em que medida é que esse nickname serve de ti. E percebi que o Colibri aparece ligado a um mito, que eu acho que é a esteca, em que o guerreiro, quando morre numa batalha, transforma-se num beija-flor, transforma-se num colibri. E este mito tem tudo a ver com este livro. E aí eu percebi, tendo em conta o mito a esteca, eu percebi, faz todo o sentido, esta ideia de que a redenção vem pela forma como se morre é algo que neste livro está muito patente. E a morte pode ser simbólica ou pode ser uma morte real, isto depois vocês vão descobrir no livro. Mas, de qualquer forma, esta ideia de que há uma transformação através da morte é algo que é muito patente e muito importante neste livro. Para além deste aspecto, o Colibri é também aquele pássaro que voa sempre no mesmo sítio, que pode voar sempre no mesmo sítio. E, enfim, para mim fez todo o sentido em relação à personagem do Marco, vão ler o livro, mas também este aspecto do Colibri fez todo, mas todo o sentido. É um livro com coração, é um livro com alma, é um livro que vale a pena ser lido. É um livro muito, muito interessante, é uma história de vida fabulosa e acaba por ser um livro comovente, porque o poder da palavra aqui também entra. E, portanto, de repente, nós podemos perceber que a constante desta narrativa passa também através, ou desta história, melhor, o poder desta história passa também através do poder da narrativa e do poder das palavras. E, quem é atento aos meus vídeos, poderá estar-se a interrogar e dizer Ok, gostaste muito, 5 estrelas, mas não tens um único post-it. Pois não, e eu vou explicar porquê. Porque eu levei-o numa viagem de trabalho e esqueci-me dos post-its em casa. Meu Deus, que vergonha. E a verdade é que não consegui parar de ler. E, portanto, acabei-o em casa, mas achei que já não se justificava. Eu ia fazer logo a seguir esta review, que eu queria muito lançar este vídeo. E, portanto, achei que não fazia sentido pôr só na última parte do livro. E daí não ter os post-its. Mas não se deixem enganar, o livro é muito bom, vale a pena ser lido. Eu gostei bastante. Gostei muito da história. Gostei muito da escrita. Gostei muito da construção narrativa. Gostei muito da tradução. É, pois, um livro para ser lido. É um livro que vale a pena ser lido. E é um livro que se lê muito bem. Como veem, eu lio, eu estive fora quatro dias, eu lio em quatro dias. E a trabalhar, assim, numa deslocação, que sabem que temos sempre, ou pronta, que não temos horários de trabalho. Bom, fica aqui a minha opinião sobre o Colibrido, o Sandro Veronice. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar a ler, digam-me de vossa justiça. E vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.